Olá turma, tudo beleza? Canal Mr. Jaime aqui de volta pra você com mais um vídeo top, hein? E aí, tudo certinho com vocês? Pois é turma, é isso aí, estamos aqui de volta, né? Levando essas imagens lindas e maravilhosas pra você que curte imagens aéreas, que curte paisagens lindas como esta aqui, deste belo rio Paraguaçu, aqui diretamente da cidade de Itaitê, na Chapada de Diamantina, Bahia, Brasil. Gente, essa parte aqui do rio é o conhecido e famoso Val. Val, gente, é um lugar raso do rio onde se pode atravessar a pé ou de animal. Mas aqui neste ponto do rio Paraguaçu se passa até de carro, hein? Qualquer oportunidade dessa, irei mostrar a vocês os carros atravessando aqui. Só pra vocês terem noção quantas águas ficam rasas por aqui nessa época. Depois vocês assistem os outros vídeos aqui do canal, com o rio cheio e vejam a diferença. Tchau, tchau, tchau. E mais uma vez Estamos aqui mostrando essas belezas Do belo rio Paraguaçu Aqui da cidade de Taite Para você que é aqui Inscrito aqui do canal Mr. Jaime E que gosta né De ver essas maravilhas aqui da nossa região Para quem não assistiu Para quem não sabe Aqui no canal tem alguns vídeos Mostrando este rio Só que ele com Com bastante água né Ou seja O nível das águas Estava bem elevado Porque estava chovendo bastante E para quem acompanhou Pode observar Que a vegetação estava bem verde Naquela época Quando foi gravado os outros vídeos E agora Se você olhar aí ao horizonte Esses morros aí Essas serras Estão bem diferentes Daquela época Pois agora estamos no verão E aqui É uma região da Caatinga né Aqui da Bahia E nessa época É tudo assim Tudo Tudo seco Tudo seco Tudo seco Tudo seco E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estava tendo mais uma partida do campeonato itaitense Onde se enfrentaram os times do Laranja Mecânica e o Juventude Partida da semifinal do campeonato itaitense 2023 Esse jogo infelizmente saiu 0x0 Nada para ninguém Vamos ver um pouquinho dessa partida E aí como foi ontem né O domingão Onde aconteceu aí essa partida de futebol Galera aproveitando aqui o momento Deixa eu agradecer aqui aos nossos mil inscritos Alcançados aqui no nosso canal Canal do Mr. Jaime Meu muitíssimo obrigado a cada um de vocês que estão inscritos E que compartilharam né Que fizeram parte aqui dessa conquista Desses mil inscritos Vocês que curtiram os vídeos Comentaram Enfim Que fizeram Com que chegasse né Aqui a esses A esse número tão bonito aqui no Youtube Que são os mil inscritos Obrigado mesmo A todos vocês E vamos agora rumo aos dois mil Beleza turma É isso aí Muito obrigado mesmo A cada um de vocês De coração A cada um de vocês E aí ao fundo Você tem aí a bela imagem Dessa cidade maravilhosa Aqui de Itaitê Município que faz parte Aqui da região Chapadeira Diamantinense É a nossa Querida Itaitê Bahia Brasil E é isso aí gente Fim de tarde Aqui em Itaitê E estamos aqui Mostrando pra você A beleza do grande Rio Paraguaçu E esse pequeno take Dessa partida de futebol Itaitê gente Que dia 25 de setembro Próximo Estará completando Mais um ano De emancipação política Com seus 62 anos Não sei se irei postar Algum vídeo Sobre a cidade No dia do aniversário Mas desde já Fica aqui meus parabéns A todos nós Itaitêenses Em especial Aos nossos inscritos Aqui do canal Mr. Jaime Parabéns aí Para Para todos nós Né Nós itaitêenses Nós Que sempre queremos O bem Dessa cidade Tão querida Alô Minha Itaitê Dia 25 de setembro Mais um ano aí Se completa Minha Itaitê Música Maximilie Música Música É isso aí turma, vamos que vamos E continuar pedindo a você Que ainda não está inscrito aqui no canal Que sempre assiste nossos vídeos Mas que ainda não se inscreveu Que por gentileza se inscreva aí E vamos que vamos Aumentar mais ainda esse número aí De inscritos aqui no canal Mr. Jaime Beleza? Aproveitando também a oportunidade De agradecer a todas as pessoas Que são de vários lugares Dessa imensa Bahia E desse imenso Brasil também Aqui no canal A gente vê pessoas aí Já de várias partes Do nosso estado aqui da Bahia E também de vários outros estados aí A exemplo lá do Ceará A exemplo também de Sergipe Pessoas de Brasília Também já está curtindo aqui o nosso canal E de vários outros lugares Que eu não me lembro aqui agora no momento Mas eu sei que já tem pessoas aí De outros estados Inscritos aqui E é isso aí Meu muito obrigado a todos vocês Espero que continuem divulgando Aqui os nossos trabalhos Para que o nosso canal Possa sempre estar crescendo cada vez mais Beleza gente? Muito obrigado mesmo de coração A todos vocês E é isso aí galera Mais uma vez Vou ficando por aqui Agradeço a todos Por assistir esse vídeo Até o próximo Se assim Deus nos permitir Grande abraço a todos E até lá turma Tchau 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 Tchau